Bem amigo do canal Youtube Guaraci Delfino Igreja Católica de Paraíso que vocês podem ver Igreja Católica Paraíso Igreja boa, bonita Ela é enorme A Igreja Católica Inscreva-se no canal Guaraci Delfino Deixa o seu joinha Igreja Católica de Paraíso Ela é muito bonita Como vocês podem ver, é bonita Igreja Católica de Paraíso Igreja Bonita, grande A Igreja Católica de Paraíso Ela é enorme por dentro Vocês podem ver E que Deus abençoe a todos Tenha um dia abençoado hoje Amém Música 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 Obrigado.